Olá, pessoal! Eu sou a Elissa, professora de literatura, e hoje nós vamos falar um pouco sobre o romance Menino de Engenho, do escritor brasileiro José Lins do Rigo. Mas, primeiro, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para receber as novidades. Menino de Engenho foi um livro publicado pelo escritor José Lins do Rigo no ano de 1932. Foi custeado pelo próprio autor e é um dos livros mais aclamados pela crítica brasileira, um dos livros mais importantes da segunda geração do modernismo brasileiro. Dentre vários aspectos que esse romance traz, um dos mais importantes é essa representação, é o Retratar a Decadência do Nordeste Canavieiro. Ele se passa no momento de transição dos engenhos para as usinas de cana-de-açúcar. Se passa, sobretudo, no Nordeste, mais especificamente na região da Paraíba e do Pernambuco. É uma das obras mais importantes da década de 30, como eu tinha falado, do escritor. É o primeiro romance publicado do ciclo da cana-de-açúcar da obra de José Lins do Rigo, que ela é dividida em fases e há alguns romances em que ele vai tratar mesmo da questão do engenho, da questão das usinas, da questão da cana-de-açúcar, dos resquícios que esses engenhos deixam para a economia brasileira. E Menino de Engenho é o primeiro romance dessa fase, desse momento do autor. A obra é um romance memorialista, porque ele tem um narrador em primeira pessoa que vai narrar suas memórias do passado, suas memórias da infância, e ele pertence à segunda geração modernista, o romance de 30, ou também chamado a prosa de 30, ou como alguns críticos, alguns estudiosos gostam de dizer, que é a prosa regionalista. Porque ele traz elementos da cor local, ele situa muito bem os acontecimentos, o enredo no Nordeste brasileiro. A linguagem também vai trazer, vai imprimir esses elementos da cor local. Então, é um tipo de narrativa, é um tipo de prosa produzida na primeira metade do século XX, que carrega marcas muito nacionalistas, marcas muito brasileiras, muito típicas das regiões específicas em que os enredos das narrativas se passavam. Como eu já tinha falado, trata-se de um romance memorialista justamente porque o narrador é personagem. É o narrador e personagem ao mesmo tempo, que é o Carlos. O romance, quando começa, ele narra a idade de quatro anos de idade desse menino. Aos quatro anos de idade, o pai mata a mãe, a mãe é assassinada pelo pai, e o pai acaba sendo internado, é afastado completamente dele, e ele tem que se mudar. Ele é retirado da sua casa, é levado para o engenho do avô materno, pelo tio Juca, que é um personagem muito importante também na narrativa. Todos esses personagens adultos vão aparecer aí para contribuir, ou para trazer algum tipo de fratura, algum tipo de trauma, para a formação desse menino. O romance, com 40 capítulos, vai compreender um tempo curto da vida desse narrador-personagem. O que a gente tem a impressão é de que o narrador já é adulto, e ele retoma memórias da sua primeira infância e da sua segunda infância, até chegar na adolescência, em que ele vai dar conta de certos incidentes marcantes e dignos de serem rememorados, que contribuíram para a formação dele como pessoa, como personagem, e também como escritor daquela narrativa confessional que ele está trazendo. O romance acaba compreendendo um espaço relativamente curto de tempo. Enquanto ele começa, aos quatro anos de idade de Carlos, ele termina aos 12 anos. Então, a gente tem oito anos que não são narrados cronologicamente, de uma maneira muito tradicional e muito rígida. A narrativa acaba parecendo que tem algumas rupturas. Os capítulos não são interdependentes. É como se você tivesse, cada capítulo que você lê, é como se você estivesse lendo um conto. Porque cada capítulo tem uma autonomia em relação ao que veio antes e ao que veio depois. Entretanto, quando você lê na sequência, você consegue também perceber a linearidade da obra como um romance. Porque ele vai trazer o início, o meio e o fim desse momento importante em que Carlos deixa de ser o órfão de quatro anos de idade para se tornar um menino de engenho, um menino que cresce no engenho e que recorda memórias agradáveis, memórias traumáticas desse momento da vida dele. Entre adultos e crianças, o livro é repleto de personagens, mas eu posso enumerar alguns que são mais marcantes. Primeiro a gente tem a tia Sinhazinha, que é uma personagem assustadora. Ela é cunhada do avô dele e ela é muito má. Ele a considera malvada. Tem momentos até na narrativa que ele deseja a morte dela, que ele imagina ela sendo puxada por cavalos e sofrendo, e sendo esquartejada pelos cavalos. Porque ela é malvada mesmo, ela bate nele. E há momentos em que as escravas comentam com ele que ela só bate nele porque ele não tem mãe. O que o deixa mais triste, o que agrava o luto nesse personagem. Já a tia Maria é a irmã caçula da mãe dele. Ela é muito boazinha, ela é muito acolhedora, ela é muito amável. Há aí, num determinado momento do romance, inclusive, que aponta sutilmente, a gente percebe pelo afeto que o narrador deposita nas lembranças dele, parece que há uma quase relação de amor com a tia, de modo semelhante à relação amorosa que ele tinha com a mãe. Claro que ela não vem a substituir a mãe. Mas ela remete muito à ternura maternal, a essa coisa de ser acolhedora. Tanto é que quando ela se casa, é um trauma muito grande pra ele, porque ele meio que perde essa referência e fica sozinho na casa, na casa grande, com a tia sinhazinha, que é a malvada. Outro personagem importante, que eu já havia mencionado lá atrás, é o tio Juca, que é ele quem leva o Carlos, da sua casa original, pra casa, pro engenho, pra casa do avô materno. E esse tio Juca também é responsável, por um determinado momento importante da obra, a acidentalmente apresentar o mundo erótico, o mundo do amor e o mundo do desejo sexual, de forma muito clandestina, pro nosso protagonista. Outro personagem importante também é o avô, que é o coronel José Paulino. É muito respeitado por todos, tem toda uma postura muito patriarcal e muito paternalista ao mesmo tempo. Só que a figura paternalista desse avô fica muito ambígua em determinados momentos do romance, porque a gente tem a leitura de um menino, um menino analisando o seu próprio avô. Então, em determinados momentos, parece que ele é muito bondoso, muito justo, muito acolhedor, mas em outros momentos ele remete mesmo a um senhor feudal, com uma autoridade que jamais deveria ser questionada. Então, tudo isso, a partir do ponto de vista da criança, que é muito fantasiado, muito cheio de imaginação, para nós, leitores, que já estamos acostumados a olhar para uma obra literária de uma maneira crítica, a gente fica meio desconfiado do paternalismo desse avô. Outra personagem caríssima, é uma das personagens mais importantes da obra, é uma personagem muito metalinguística, porque dentro da obra ela vai trazer uma reflexão sobre a literatura, que é a personagem Totonha. é uma contadora de histórias, e ela tem um conhecimento, uma memória muito boa, ela remete mesmo aos antigos, aos grandes poetas antigos, aos rapzodos, a Homero, por exemplo, porque ela tem as histórias guardadas na memória, principalmente histórias da mitologia, contos de fada, mas toda vez que ela vai contar para os meninos do engenho, para os meninos que moram ali naquela região, canavieira, ela traz a cor local, o que que é isso? Ela traz a geografia, o clima, ela traz todo o cenário do Nordeste, ela ambienta contos como de Cinderela, de Rapunzel, mitos da mitologia grega, ela vai ambientando todos eles, no Nordeste brasileiro, para que faça mais sentido para as crianças, e principalmente para o nosso narrador personagem. Mais uma personagem importante, dentre esses que eu elenquei, a última personagem importante que eu menciono aqui, não significa que sejam os únicos, porque há outros personagens significativos na obra, mas com aparições menores, é a Maria Clara, ela vai aparecer mais quase para o final da obra, é a prima dele que vem da cidade, e ela se torna o primeiro amor dele, o primeiro amor mais tangível, mais palpável, porque quando ele era menorzinho, ele teve um amor platônico, por uma moça que o ensinava a ler e escrever, que era a Judite, e ela era casada, ela sofria violência doméstica, e ela era muito afetuosa, colocava ele no coro, para ensinar a ler as coisas, aí ele teve um amor platônico, mas ali há impossibilidade, como o próprio amor platônico já diz, há uma impossibilidade de realização amorosa. Agora com a Maria Clara, parece que a experiência amorosa, se torna mais próxima, mais possível, mas infelizmente ela acaba passando por alguns obstáculos, que o narrador traz para a gente, e a gente fica assim, nossa, é muito triste, há muita melancolia, há muitas memórias bonitas, em toda essa narrativa dele, mas há muita melancolia, e o amor, o primeiro amor de fato, também é carregado de muita melancolia, por suas impossibilidades, dentro das possibilidades. Por que Menino de Engenho é considerado uma obra tão importante para a literatura brasileira? Traz alguns elementos que são importantes de se refletir sobre eles. Primeiro, eu penso em alguns temas, vários temas são discutidos nessa obra, mas a questão do luto, da morte, do amor e da solidão, tudo isso começa a acontecer na vida de um menino de 4 anos, dos 4 aos 12 anos, ele enfrenta todos esses sentimentos tão complexos, que ele acaba sendo forçado a passar por um processo de amadurecimento, que é meio que precoce, perder a mãe tão cedo, de uma maneira tão brutal, tão violenta, conhecer o amor de diversas maneiras, passar por uma iniciação sexual tão precocemente também, o que é narrado, são episódios narrados de uma maneira muito poética, muito lírica, há toda uma elaboração da linguagem, de modo que deixa toda essa situação que poderia ser muito brutal, ou talvez muito obscena, ou talvez muito chocante, muito sutil, fica muito sutil, muito delicado, muito poético e muito bonito, justamente pelo apego e pelo afeto, pelo apego emocional e pelo afeto que o narrador tem por essas memórias. Dessa forma, nesse processo de amadurecimento desse personagem, a gente tem a princípio uma liberdade infantil que resvala para uma, que acaba se transformando numa libertinagem juvenil, porque quando ele vai para a casa do avô, ele acaba desfrutando de certas liberdades mesmo, tem um momento que ele ganha um carneiro lindo chamado jasmin, e ele passeia com esse animal por vários lugares, ele tem uma liberdade mesmo de explorar a mata, de explorar os espaços rurais, a natureza e as redondezas, as vizinhanças de onde ele vive. A obra também traz um aspecto social muito importante, claro, isso não poderia ficar de fora, justamente por se tratar de uma obra da geração de 30, dessa segunda geração modernista, que foi muito social, e de uma linguagem também muito voltada para o coloquial, para o popular, que traz muita coisa da questão da cor local, então ela obviamente vai trazer certos vícios de linguagem, certas marcas regionais, vai imprimir em si na própria linguagem essas marcas, e ela não poderia deixar de ser uma obra de caráter muito social. E dos tópicos sociais que são discutidos, aí a gente tem a questão econômica, como eu tinha já mencionado no início, ao falar dessa transição dos engenhos para as usinas de cana-de-açúcar, e de como isso modificou a economia, de como muitos senhores de engenho acabaram vindo à falência, de como ficou a situação dos trabalhadores, que eram dos engenhos, e aí como eles faziam para ir para a usina, toda essa mudança econômica, toda essa nova configuração gerou mudanças econômicas, e também gerou mudanças sociais. E outra coisa interessante, a obra foi publicada em 1932, ela se passa nesse tempo aí, a escravidão no Brasil já tinha sido abolida, mas ela tem ainda suas heranças, a escravidão deixou suas heranças, deixou seus resquícios, porque boa parte dos trabalhadores do engenho, boa parte desses submissos, desses servos do senhor de engenho, eram pessoas negras, eram pessoas que tinham sido escravizadas, eram ex-escravos libertos, e a relação que eles tinham com o senhor de engenho, era uma relação de gratidão, era uma relação de devoção, em determinados momentos, o Carlos, uma criança, ele já é adulto, narrando, mas pelas memórias de infância, pelas memórias de criança, ele se refere aos ex-escravos, a esses negros, como animais domésticos, que eles estão em submissão, em rendição diante do senhor, como um cão, em relação ao seu dono, há momentos em que ele vai citar, cenas de tortura, de violência, de castigos, e aí ele fala que isso é tão cotidiano para ele, que ele está tão acostumado a ver essas pessoas, serem tratadas assim, serem castigadas por motivos, N motivos, porque elas dão motivos, dentro dessa lógica em que ele vive, que ele não se sente afetado, abalado por isso, ele não se sente chocado, já faz parte do cotidiano dele, já é naturalizado por ele, e toda essa discussão sobre a escravidão, ela é dialogada com a discussão proposta pelo Gilberto Freire, pelo sociólogo Gilberto Freire, no livro Casa Grande e Senzala, tanto é que em várias partes do romance, ao se referir a casa onde ele vivia, a casa do avô, ele usa a expressão Casa Grande, e o local onde os negros viviam, mesmo não sendo mais escravos, mesmo já sendo livres, eles viviam num lugar que remete mesmo a Senzala, o que vai colocar essa hierarquia, essa relação de poder, de autoritarismo, e de um falso paternalismo, ou talvez um paternalismo mais perverso, mais irônico, nessas relações entre a família que vivia na casa grande, mas que ia até a senzala, tratar esses ex-escravos, esses servos como se fossem da família, mas eles não pertencem à família, é como de fato um animal de estimação. Inclusive, no nosso canal, nós temos duas aulas, com o professor de sociologia João Gabriel, uma sobre o escritor Gilberto Freire, o sociólogo Gilberto Freire, e outra sobre a sua obra mais famosa, Casa Grande e Senzala. Bem, pessoal, essa foi nossa aula sobre menino de engenho, do escritor José Lins do Rego, eu espero que vocês tenham gostado, se gostaram, curtam, compartilhem o vídeo com outras pessoas, se quiserem saber um pouco mais do assunto, acessem os links na descrição, e não deixem de nos seguir nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau! Tchau!